A gente fala sobre a dengue agora, porque com a quantidade de casos de dengue aqui em Três Lagoas, o setor de educação tem reforçadas orientações para os alunos. Crianças de uma creche aprenderam de forma lúdica a importância das medidas de prevenção contra o mosquito transmissor da dengue. A nossa equipe de reportagem esteve por lá e conta pra gente como foi. Aprender brincando com um assunto sério, a dengue. Crianças do Centro de Educação Infantil Professora Maronita Pereira dos Santos, no bairro Jupiá, tiveram uma sessão de teatro de fantoches justamente com o tema de combate ao mosquito Aedes aegypti. Personagens que encantaram as crianças de 3 e 4 anos, que são os agentes para cobrar dos pais atitudes no combate à doença. Como explica a técnica de enfermagem, Márcia Eduardo. É importante porque é aqui que começa, né? É aqui que a gente vai fazer as orientações, ensinar as crianças e quando chegar lá na casa, eles vão pedir para os pais, ah, esse pratinho de água aqui e a vasilha do cachorro a gente tem que limpar, a mãe a gente tem que limpar, pai. Então, assim, começa aqui e a criança lá na frente vai pedindo a ajuda dos pais, vai ajudando a cuidar do ambiente da casa, né? Além do teatro, as crianças também participam de outras ações educativas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Afinal, nesta guerra, vale tudo. E neste vale tudo contra o mosquito transmissor, todos estão convocados a combatê-lo. A diretora nos explica que os professores têm planejado outras ações para ensinar as crianças os cuidados para evitar os criadouros do Aedes. Eu acho que as crianças ajudam muito porque quando eles vivenciam isso, eles conversam com os pais, eles já trazem aquela, de uma forma pura, o aprendizado que eles vivenciam aqui na escola. E aí eles começam a cobrar dos pais isso. Educar brincando para que no futuro Três Lagoas não possa mais viver essa epidemia. Esse é o objetivo de fazer dessas crianças cidadãos mais conscientes, como explica a diretora do CI, a Marta Antunes Oliveira. Sim, os professores fazem o planejamento quinzenalmente. Cada quinzena é uma vivência, né? Então, eles trabalham de acordo com os temas, não só na sala de aula, mas também traz para fora, para vivenciar a questão do lixo, a questão das folhas, a questão de se juntar água nas tampinhas de garrafa. Então, tudo eles trabalham. Trabalham muito a reciclagem com as crianças para evitar essa questão da proliferação dos mosquitos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Três Lagoas registra 3.563 casos de dengue entre os meses de janeiro a maio deste ano. Para se ter uma ideia, em apenas uma semana, 233 moradores foram contaminadas e tiveram os resultados positivos para a doença. A dengue já provocou a morte de três pessoas em 2023 no município. A situação é grave e merece ser tratada com mais seriedade pelos moradores. Isso porque apenas 10% dos criadores do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e da zika da chikungunya, estão em locais abandonados em imóveis fechados e terrenos baldios. 90% deles estão onde há circulação constante de pessoas, como as residências familiares e estabelecimentos comerciais. No bairro Jupiá, a situação não é diferente, como explica a técnica de enfermagem, Márcia. Aqui na nossa unidade de saúde, em toda a cidade, está tendo bastantes casos da dengue. Aqui, de uns meses para cá, aumentou a maioridade de população e também na cidade está tendo bastantes casos, tanto que a UPA está superlotada em relação aos casos da dengue.